Bom, e o uso de drones se expande para os mais diversos segmentos de negócios em todo o Brasil, de transporte de bolsas de sangue a controle de vendas, de estoques de vendas de imóveis até. Só que o avanço dessas pequenas aeronaves, não tripuláveis, claro, pode afetar ainda mais as regras do espaço aéreo. E mudanças podem ser necessárias para garantir a segurança dos voos. Parece um heliponto, mas é exclusivo para drones e foi construído no terraço do Hemocentro de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Quando decolar daqui, este será o primeiro drone a fazer o transporte de sangue para um hospital particular. Por terra, a viagem a partir do Hemocentro é de 3,5 km. Um motoboy percorre esse trecho em 15 minutos. Pelo ar, o trajeto fica um quilômetro mais curto e vai ser percorrido em 3 minutos. Este material, esse hemo derivado chegando num espaço curto de tempo, pode ser vital na manutenção da vida daquele paciente. O drone vai voar a uma altura de 90 metros. Para decolar, ele precisa de uma autorização de voo concedida pelo DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Ele ainda conta com paraquedas de emergência, caso a gente precise fazer um pouso de emergência, caso qualquer problema ocorra no decorrer desse caminho. A ideia do novo serviço foi de uma startup especializada na entrega de produtos hospitalares e deve começar a funcionar daqui a 45 dias, segundo a empresa. O Hemocentro de Juiz de Fora libera de 100 a 120 bolsas de hemo derivados por dia. O drone tem capacidade para transportar 6 kg numa única viagem, cerca de 6 bolsas por voo. Antes mesmo de colocar o serviço em operação, o Hemocentro de Juiz de Fora já estuda ampliá-lo para outros hospitais da cidade e de municípios vizinhos da zona da Mata Mineira. É mais uma pequena revolução no mercado que decolou devagar, mas em apenas 3 anos, desde que a ANAC regulamentou os voos, foi longe rapidamente. Aonde isso vai parar, é difícil prever. Um drone no ar traz inúmeras possibilidades de aplicações. Tudo vai depender de novas ideias e da disposição de investir em equipamentos e nos testes. Esta montadora de caminhões com fábrica em Curitiba também inovou. Trouxe o drone para dentro do depósito de peças a fim de agilizar a conferência do estoque. Antes nós precisávamos descer os pallets com empilhadeira para fazer uma verificação de uma etiqueta. Com o drone a gente não precisa mais usar a empilhadeira e descer esses pallets e a gente consegue esse ganho de produtividade de cerca de 75%. O tempo gasto na checagem de cada pallet caiu de 2 minutos para apenas 30 segundos. O ganho de tempo revertido no processo nosso operacional, ele foi muito superior ao investimento propriamente dito do drone. Segundo a montadora, esse tipo de aplicação do drone é pioneiro no país. Nós temos uma incubadora de inovação aqui dentro da nossa empresa, onde a gente concentra todas as novas tecnologias e disponibiliza para que as áreas possam testar novas aplicações. Na construção civil, o drone virou aliado para a venda de imóveis. Um sobrevoo permite que o cliente veja o empreendimento de diferentes ângulos e tenha uma noção da vista do apartamento antes de investir na compra. Da cidade para o campo, a tecnologia também não para de ganhar novas finalidades. Em Caçapava, no interior de São Paulo, o drone é usado para o monitoramento e a redução de custos na lavoura de cana-de-açúcar. Segundo a ANAC, o número de drones registrados no Brasil para uso profissional saltou de 18 mil para mais de 27 mil entre agosto do ano passado e o mesmo mês deste ano, um crescimento de 61%. É um mercado que já emprega 30 mil pessoas e tem estimativa de movimentar 500 milhões de reais no país em 2019. Os modelos estão cada vez mais sofisticados. O especialista diz que o futuro aponta para a necessidade de um sistema de monitoramento dos drones nos moldes do que já está sendo desenvolvido pela NASA nos Estados Unidos. Submete a rota, submete o espaço que você vai estar utilizando e aí ele já vai gerando as autorizações e vendo se não tem alguma possível colisão, alguma coisa do gênero para ver se ninguém está invadindo o espaço do outro, entrando em uma determinada rota de outra aeronave.